De me ligar, as cartas barriam pra me falar de amor O que você tomou, quanto audácia você tem De imaginar, que outras mãos valeu considerar O que você tomou Diz que me ama quando pega, mas quando acorda se esquece Nesse amor, que acabou Diz que me encontra outro igual, nossa ligação tem meu sinal Você me usou, que me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me